Tem horas que levantam lutas O arco a deriva, sendo açoitado pelos venta-vas Nesta hora o crente abrindo, com a alma em grito Por nesta hora, Jesus Cristo chega e diz Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Com Jesus no barco, quem te vai feliz a navegar Em nosso dia a dia, na oração vencemos todo o mar E novamente o crente ele segue Firmado em Cristo, hoje é eterno E nesta caminhada É longa a jornada, mas não deixa a cruz É certo que a luta vem e passa Só vence o crente Que tem Jesus Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Com Jesus no barco, quem te vai feliz a navegar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Jesus ordenando na vida do crente a luta vai passar Acalma-te, vento, a quieta-te-mar Com Jesus no barco, quem te vai feliz a navegar Com Jesus no barco, quem te vai feliz a navegar Olha a natureza tão bonita Sei que foi meu Deus que a criou Vejo lindos montes e campinas E isso me ensina que existe um criador Quando contemplo as estrelas Também o sol, a lua a brilhar Lembro que lá na Bíblia Sagrada Diz que é só uma palavra Diz que Deus para criar Do céu, grandes rochas, grandes rios Também lindos passarinhos Bem alegre a cantar Então a minha fé se acrescenta Vem saber que Deus sustenta Ele sem nada faltar Deus foi quem criou a natureza Eu posso com certeza afirmar Só alguém com todo o poder Ordenar aparecer Algo lindo desse jeito Bendito seja o nome do Senhor Que fez o céu, a terra e o mar A Ele para sempre vou louvar Merece honra e louvor perfeito Olhe grandes árvores no campo Sendo balançado Sendo balançada pelo vento Deus criou e fez que eu existisse E ela produzir Frutos para alimentos Vejo borboletas a voar Insetos pela terra Insetos pela terra Insetos pela terra Castejando Vejo também entre as paisagens Muitos animais selvagens Eu fiz tudo ordenar Vendo o céu, vendo as rochas Vendo os rios Também lindos passarinhos Bem alegre a cantar Então a minha fé se acrescenta Vem saber que Deus sustenta Ele sem nada faltar Deus foi quem criou a natureza Eu posso com certeza Eu posso com certeza afirmar Só alguém com todo o poder Ordenar aparecer Algo lindo desse jeito Bendito seja o nome do Senhor Que fez o céu, a terra e o mar A ele para sempre vou louvar Merece honra e louvor perfeito Jesus que opera milagres Hoje está neste lugar Curou ontem e hoje Ele cura e sempre vai curar Se você está doente Com Jesus vem consultar Não precisa pegar fila Para curar do ficar Não é INSS Não é clínica particular Doutor Jesus está presente É somente consultar Se você não acredita Se você não acredita Eu vou testemunhar Dois cegos em Jericó Na hora pois pra enxergar Dez neflosos de uma vez Curou sem nada cobrar Paralítico em Betesda Colocou logo plantar Mulher com hemorragia Sarou nele tocar Jesus da linda O mesmo é somente acreditar Se eu morrer não tem problema Cres somente eu digo assim Vez ressuscitar O filho da viúva de Nair E também lá em Betânia Lázar o amigo seu Ressuscitou Provando ser ele E o filho de Deus Também a filha de Jairo Meu Jesus ressuscitou Tudo isso aconteceu Porque alguém acreditou Caminho do mal voltar Mas eu sei reclamar Um madeiro pesado Lembo em meu lugar Para ser condenado Pelo que eu não sei Mão de pé só encravado Ele não tinha pecado O culpado era ele O culpado era ele O culpado era ele Da terrível coroa Ele recebeu O culpado era ele O culpado era ele Hoje eu reconheço Ele pagou o preço O culpado era ele Tiraram do madeiro Tiraram do madeiro Não tinha onde for E emprestaram E emprestaram o sepulcro E um que era doutor A luz só por ter via O seu corpo ficou Com grande autoridade O que ele disse Pois a vida morto Que ele ressuscitou O culpado era ele O culpado era ele O culpado era ele Da terrível coroa Ele recebeu O culpado era ele O culpado era ele Hoje eu reconheço Ele pagou o preço O culpado era ele Hoje eu reconheço Ele pagou o preço O culpado era ele O homem descia de Jerusalém para Jericó O caminho foi assaltado e dele não tiveram dó Além de roubar tudo que ele tinha também está em cara Quando o pobre homem estava quase morto Então se retiraram Passou por ali um certo sacerdote Nem se importou Também um levita Quando viu o homem por longe passou Sozinha de viagem Um samaritano bom de coração Vendo a triste cena se aproximou Teve compaixão Socorreu ele atando as feridas Azeite e o vinho colocou Levou pra uma estalagem E dele cuidou Ontem de partiu Chamou o hospedeiro E deu dinheiro pra pagar Dizendo cuida dele Tenho que gastar a lei Que pagou a voltar Hoje em nossos dias Tem muitas pessoas caminhando o sol Deixam a igreja e vão para o mundo Que é Jericó E neste caminho encontram Então com o salveador Que rouba a paz Que rouba a alegria E causa dor Mas porém existe o bom samaritano E ele é Jesus Socorreu o inferido E para a igreja conduz A igreja está lá E o pastor é os primeiros E ele vai cuidar Até aquele dia Que Jesus vier Seu povo buscar Socorreu ele atando as feridas Azeite e vinho colocou Levou pra uma estalagem E dele cuidou Ontem de partiu Chamou o hospedeiro E deu dinheiro pra pagar Dizendo cuida dele Bem o que gastar Além de pago Ao voltar Dizendo cuida dele Bem o que gastar Além de pago Ao voltar Zoupee a slap Delha Trilag Jiren 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 AA Jiren 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 Minhas lutas têm sido bastante Mas vazio eu nunca fiquei Quantas vezes fui angustiado Mas desgestos eu nunca deixei Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Vai chegar ao lindo por mim Quantas vezes fui apedrejado Mas eu nunca me desanimei Quantas vezes já fui humilhado Mas desgestos eu nunca deixei Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Pra chegar ao lindo por mim Pode o mundo virar contra mim Com Jesus eu vou até o fim Caminhando nesta jornada Pra chegar ao lindo por mim Com Jesus eu vou até o fim Os sinais estão mostrando que Jesus em breve fez Buscar sua igreja amada que na terra ele tem Será um dia tão lindo para quem se preparou Mas num dia de tristeza para quem não aceitou Com seus anjos lá na nuvem vem para buscar os seus Levará para a glória como um dia prometeu Vindará o sofrimento da igreja nesta terra Estaremos num país onde há paz e não há guerra Só cantando para sempre loucores ao nosso Deus Vem o dia E agora deixaremos este mundo Em menos de um segundo estaremos no céu de glória Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe Porém estar preparado é dever a todos cada Ele falou que viria como um laço de remédio Que devemos vigiar e orar constantemente Como foi naqueles dias anteriores ao diluco Que comiam e bebiam e se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na árvore e choveu E o povo afogado sobre as águas pereceu Por que não se arrependeram Por que não se arrependeram Enquanto havia tempo Vem o dia Vem a hora Deixaremos este mundo Em menos de um segundo estaremos no céu de glória Quero deixar um alerta para quem está me ouvindo O dia já está perto, Jesus Cristo está vindo E quem não se preparou deve tomar a decisão De aceitar a Jesus Cristo, o autor da salvação Não existe outro meio para chegar até a Deus Se não aceitar a Ele, este fim será o seu Vem o dia, vem a hora e a igreja subirá Vindará a trajetória e a porta fechará Será tempo de tristeza para quem não se arrependeu Vem o dia Vem o dia Vem a hora Deixaremos este mundo Em menos de um segundo estaremos no céu de glória Deixaremos este mundo Em menos de um segundo estaremos no céu de glória Vem o dia Por Deus fomos chamados pra fazer a sua obra O Santo Evangelho devemos anunciar Dizer ao mundo inteiro que Jesus é o caminho E que somente Ele tem poder para salvar Vamos fazer missões, pois a hora é agora As almas estão morrendo sem Deus e sem salvação Os campos estão brancos e é hora da colheita Soldados valorosos, vamos fazer missões Fazer missões é preciso ter coragem Esse Deus que enviou, irmão deve obedecer Porque no campo as almas estão gemendo E muitas já estão no abismo a sofrer Pra ser um missionário é preciso ter coragem Se Deus te enviou, irmão deve obedecer O anjo está dizendo que há de ir por nós Estas santas palavras é pra mim e pra você Irmão há três maneiras para fazer missões Pregando o evangelho para o mundo inteiro ouvir Enquanto o irmão há de ir por nós Enquanto o irmão ora com o joelho dobrado Estão no abismo a sofrer Lá vai o missionário para o campo de batalha Deixando sua igreja e também o seu pastor E quando está distante ele sente saudade Daquela linda igreja que um dia congregou Mas Deus está com ele pra fazer uma grande obra Confirmando seus passos e lhe dando poder Sinais de maravilha já vão acontecendo Porque estes sinais seguirão aos que crer Fazer missões é preciso ter coragem Esse Deus te enviou, irmão deve obedecer Porque no campo as almas estão gemendo E muitas já estão no abismo a sofrer E muitas já estão no abismo a sofrer Em uma cidade chamada Anaim Jesus realizou Um grande milagre a multidão me admirou Uma viúva que vinha chorando Porque o seu único filho morreu Jesus chegou, tocou no caixão Chamou o morto e o morto levantou Com grande poder Jesus ordenou Saia agora desde o caixão E na mesma hora o morto levantou A pobre viúva que vinha chorando Parou de chorar Ao ver Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus A multidão A multidão que estava presente Vendo o milagre Todos se alegraram Eles gritaram em alta voz Louvado seja Louvado seja o nome do Senhor Com grande Com grande poder Com grande poder Jesus ordenou Saia agora Saia agora desde o caixão E na mesma hora o morto levantou Sai agora o morto levantou Sai agora desde o caixão Sai agora desde o caixão E na mesma hora o morto levantou Sai agora desde o caixão 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 Sai agora desde o caixão